Marcelo Freixo Nos últimos seis anos nós tivemos cinco ex-governadores presos e um afastado por denúncias de corrupção Recentemente a gente viu aí esse escândalo do CEPERJ o que o senhor pretende fazer para impedir que esses casos que esses escândalos continuem acontecendo no estado do Rio. Tem que parar de roubar tem que acabar com essa máfia que está no poder no Rio de Janeiro é uma máfia atrás da outra, é a crise que tem no Rio que tirou nosso emprego da indústria naval que tirou nossa escola integral que tirou nossa saúde, é a máfia política e são eles que nós vamos derrotar nós estamos diante do maior escândalo de corrupção política da história do Rio de Janeiro é o CEPERJ. Quem turbinou o CEPERJ foi o Cláudio Castro quem colocou dinheiro para pagar fantasma foi Cláudio Castro e eu quero falar uma coisa para você que está assistindo você quando olhar essa propaganda do Cláudio Castro na rua pensa assim, esse dinheiro dessa campanha do governador era o dinheiro que tinha que estar garantindo creche para o meu filho era o dinheiro que tinha que estar garantindo escola integral para o meu filho era o dinheiro que tinha que estar contratando médico para eu não ficar quatro anos na fila do CISREG eu vou retornar um pouquinho aquela última eleição em que as pessoas surpreenderam nas respostas fui até para candidato ao governo qual era uma preocupação do Carioca e a gente pensava que ia ser segurança pública, mas não, era saúde e muita gente se questionou como que já estava montado esse esquema de corrupção na crise da saúde e que já era de governos anteriores da mesma forma como o Humberto falou como quebrar esse ciclo isso é fundamental a gente tem que blindar a secretaria de saúde de que forma? quem coordena o meu programa de saúde hoje é a professora Lígia Bahia é o ex-ministro Temporão então eu quero dar nome aqui a minha secretaria de saúde não vai ser toma lá da cá na alerje não vai ser balcão de negócios para deputado não vai ser, acabou essa história com a gente nós vamos entrar lá e vai blindar a secretaria de saúde não tem negociação não tem roubo, não tem esquema nós vamos botar as melhores pessoas para controlar a secretaria de saúde para fazer a fila do Sejaig andar o governo estadual ele tem que conseguir coordenar esses leitos federais municipais e estaduais para fazer com que seja mais inteligente e oferte mais vaga para as pessoas são seis grandes hospitais federais só no Rio de Janeiro que nós podemos no governo do estado fazer o elo entre o federal, o municipal e atender melhor as pessoas tem saída para a saúde tem recurso para a saúde agora tem que ter gente competente romper o toma lá da cá e governar de forma séria uma polícia equipada, treinada é uma polícia atuante nas comunidades? tem que ser nós temos que retomar território a polícia é fundamental para a mudança que eu quero no Rio de Janeiro agora a polícia valorizada a polícia treinada uma polícia capaz de retomar território respeitando a vida das pessoas prendendo o bandido enfrentando o crime mas dando investimento social que é o que faltou nas UPPs a gente acompanha isso de muito perto que é o que faltou nas UPPs eu enfrentei o tráfico de drogas e a milícia como parlamentar como governador eu vou ter muito mais condição de fazer isso Marcelo Freixo como deputado federal destinei recursos para todo o Rio de Janeiro de forma criteriosa equipamentos para universidades laboratórios saúde e polícias aprovei seis projetos de lei na Câmara como por exemplo o marco legal das startups minha trajetória mostra eu faço e entrego confia governador Paulo Galime vem com 12 o nosso estado vive a maior crise da sua história as pessoas se arrebentam de trabalhar para garantir o sustento das suas famílias e acabam adoecendo e quando isso acontece vem outro sofrimento a falta de atendimento na saúde os postos de saúde as UPPs e os hospitais estaduais vivem superlotados e mal cuidados faltam médicos e medicamentos ninguém consegue marcar uma consulta um exame ou uma cirurgia sem um pistolão sem falar na falta de supervisão do trabalho dos profissionais de saúde os escândalos de má gestão de desvio de verba e de falta de humanidade no atendimento foram muitos e agora com a proximidade das eleições não adianta o governo Cláudio Castro ficar prometendo que não fez e nem vai fazer ao contrário do estado Niterói conseguiu combater a pandemia de forma eficaz e avançar muito na capacidade de atendimento da saúde nos meus oito anos como prefeito não foi por acaso que conseguimos eleger o meu sucessor no primeiro turno e deixamos a prefeitura com mais de 80% de aprovação da população pergunte sobre o nosso trabalho a alguém que você conhece de Niterói eu tenho fé que assim como fizemos em Niterói com transparência boa gestão e compromisso com o povo nós podemos fazer o estado do rio garantir um atendimento de saúde digno e mais humano para as pessoas Rodrigo Neves esse governa para o povo Em 23 meses de mandato me orgulha muito em primeiro lugar deixar muitas coisas feitas que disseram que eu não teria condição de fazer ver o rio de janeiro que tinha déficits e déficits ter superávit ver as contas que há oito anos eram rejeitadas serem aprovadas ver as políticas sociais que tinha sido terceirizado para as prefeituras voltarem a ser executadas pelo governo do estado olhar 95% dos prefeitos te apoiarem porque acreditam que precisam de você para continuar o trabalho deles isso me orgulha me orgulha muito você sabe que o nome do governador do rio é Cláudio Castro né na verdade cada um chama de um jeito o pai seu Clerton há 43 anos chama ele de Claudinho os filhos Duda e João chamam de papai na banda gospel e na faculdade onde ele se formou em direito chamavam de Cláudio mesmo já em Petrópolis e na Baixada chamam ele daquele maluco que botou o pé na lama e pôs mãos à obra quem gosta de se sentir protegido chama de o cara que melhorou todos os índices de segurança pública no estado quem tava precisando trabalhar nem chama só agradece pelos mais de 250 mil empregos formais gerados desde 2021 pois é cada um chama de um jeito mas agora chegou a vez dele chamar você bora junto com Cláudio seguir transformando o rio num lugar ainda mais seguro mais justo e mais humano a minha vida teve dessas coisas o tempo todo trabalhava o dia inteiro estudava a noite e durante esse tempo foram acontecendo situações na minha vida que mudaram tudo muito rápido de uma hora pra outra eu era estagiário do DETRAN virei chefe de gabinete na Câmara Municipal depois fui ser candidato numa eleição que todo mundo achou que eu ia ganhar eu perdi depois do assessor virei vereador fui um dos primeiros vereadores ou talvez um dos únicos a ir pra mesa diretora no primeiro mandato porque na Câmara Municipal era uma coisa muito difícil lá e de uma hora pra outra virar vice-governador e depois uma cena triste uma lembrança triste primeiro que você tem um governador afastado é comum pro estado mas também uma janela de oportunidades nova e foi muito curioso que tudo que diziam que eu não ia conseguir fazer desde comentários jocosos não vai conseguir tirar o Rio da situação não vai pagar salário não vai fazer a concessão da CEDAI depois não vai conseguir reduzir impostos enfim tudo que foram dizendo que a gente não tinha capacidade condição de fazer foram coisas que foram acontecendo e hoje muitos daqueles que não acreditavam que iriam ficar longe hoje estão perto porque acreditam que a gente possa realmente mudar o Rio de Janeiro há um processo que tem que ser continuado é muito pouco tempo dois anos apenas e o Rio de fato vive um tempo onde as coisas voltaram a acontecer não está do jeito que eu quero não mas eu não tenho dúvida que está muito melhor que há 23, 24 meses atrás que o Rio hoje está evoluindo e eu sinceramente não consigo enxergar em outros que estão pleiteando hoje essa vontade da continuidade eu entendo que nesse momento o Rio precisa de uma continuidade bom trabalho que está sendo feito a união que tem hoje o diálogo que tem hoje não mais a figura de um super herói ou de um salvador mas a figura que o coletivo está prevalecendo a qualquer forma de individualidade no meu Rio de Janeiro quem vota Bolsonaro presente também vota Cláudio Castro governador 2-2 eu não vou dizer para você que no Rio está tudo perfeito até porque não está mas eu posso olhando nos olhos de cada um garantir que nós estamos no caminho certo nós estamos fazendo a coisa direito e olha que não é pouca coisa não em menos de dois anos mesmo resolvendo crises pelo caminho a gente botou o governo para funcionar e o Rio começou a se recuperar eu não vou desperdiçar essa oportunidade que a vida me deu de fazer o Rio de Janeiro um lugar melhor para todos nós é simples assim Cláudio Castro governador